Fala aí galera, vamos aqui limpar e trocar a pasta térmica do meu Playstation 3 e instalar o kit de refrigeração, mentira, o kit de refrigeração já está instalado Mas a gente vai limpar e fazer a troca da pasta térmica, e vamos lá galera, vamos aqui, a pasta térmica é essa daqui, Thermal Geyser Comprei no Mercado Livre, paguei 3 reais cada uma, 3,50 e eu tenho um vídeo gravado dela da minha GTX 960 Uma placa de vídeo da MS Armor, 2GB, é o que eu tenho agora A placa de vídeo, um breve resumo, antes de eu abrir ela para trocar a pasta térmica Antes de eu abrir ela por curiosidade, ela tinha lá a pasta térmica dela, a original de 2 anos atrás Então, não estava zoada, estava funcionando muito bem Ela, tipo assim, em 100% de carga, ela ficava em 65 graus com o cooler no máximo Porque eu não me importo com o barulho Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui Olha lá Quem se importa com o barulho, rapaz 3 PC no mesmo lugar confinado Ela aí é 960 Todos os cooler no máximo, não me importo muito com o barulho Então, ela batia 65 graus Aí eu tive a bela ideia de abrir a placa E... Abri ela de curiosidade para ver as condições da pasta térmica Eu abri a placa e... E... Para minha surpresa A pasta térmica estava seca, mas ainda funcionava Depois que eu fiz isso, essa cagada... Depois que eu fiz isso, a placa de vídeo passou a bater 95 graus com tudo... Com todos os speed no máximo, com o speed no máximo 95 graus com... 30% de uso, cara 30% de uso, 95 graus E ela batia, ela ficava lá 40% de uso, é... 15% de uso, 30 graus 30% de uso, 90 graus Imagina em 100 graus Quantos graus a placa de vídeo não ia ultrapassar E conta de desempenho, né? Perdi só com isso Então eu resolvi comprar uma pasta térmica Demorou para chegar Mas chegou e tá aí, beleza Eu fiz uns testes E como eu não me importo com barulho Eu não sei se você se importa Com a placa de vídeo com fã speed no máximo Pelo MSI Afterbunny Ela mantém 60 graus Em full load 60 graus E... Agora vamos aqui É... Meu Playstation 3 tá bem sujo Bom... O fato disso é que eu queria mostrar Pra vocês Mas as condições dele não é as piores Não é as piores do momento Mas tá sujo de poeira E eu queria deixar ele do jeito que tá E só abrir... Só limpar ele quando eu tivesse com o pincel E a pasta térmica aqui pra trocar E agora eu acabei de subir lá do... Foi na casa de material Comprei um pincel E eu vou limpar o Playstation 3 Então galera Eu vou abrir aqui o videogame E vou pausar o vídeo aqui, tá? Então galera Aqui Já removi o HD E... Esses parafusos aqui, ó Torx com chanfo É... Não tem Eu tirei porque, pô Já tem os parafusos aqui Pra que que precisa disso aqui? Então... Eu removi Vamos aqui abrir Bom... Apesar de toda a poeira Vocês verem Que eu sou cuidadoso Meu videogame não tá tão sujo assim, não Quanto os alguns que tem por aí Ele não está tão sujo Ah, esse aqui é o kit de refrigeração Fiz a instalação Perdeu a cola Mas... Funciona Hum... Vamos lá Bom, agora eu vou mostrar o que realmente importa As condições do dissipador Vamos ver se tá entupido de poeira Aí Apesar dele estar sujo O dissipador não tem coisa Agora vamos alcançar a RX E o céu Bom, então Galera Vamos aqui Vocês vão ver na íntegra As condições da pasta térmica Bom, essa pasta térmica aqui é trocada Vamos ver aqui Pra achar um local pra poder Aí sentou Passar daí Saiu Saiu Vamos olhar aqui Ainda tá boa A pasta térmica Mas vamos trocar ela assim mesmo Aí Bom, galera Fiz a limpeza aqui Essa aqui é a RSX Esse aqui é o céu Vamos falar um pouquinho sobre os componentes aqui do Playstation 3 Bom, aqui é a memória aqui A memória da Samsung Eu acho que é GDDR3 Hum... Essa aqui é a parte do drive de Blu-A Junto com... Essa aqui é a parte do drive de Blu-A Junto com... Sata do Playstation E... Vamos falar um pouquinho do céu Bom, o céu é um processador octa-core De 8 núcleos Acho que é 3.12 ou 3.12 ou 3.9 GHz Eu não lembro qual é a frequência dele Mas ele é 8 núcleos Bom, vamos falar sobre esses 8 núcleos aqui do céu Bom, o céu é um processador muito complicado de se programar Já falaram isso muito, muito, muito Dizem que... Alguns desenvolvedores disseram que Por conta da programação do céu ser difícil de fazer A gente ficou muito atrasado nos jogos em relação... Em relação aos jogos por causa do céu Porque o céu era complicado pra caraca de trabalhar De programar o jogo, fazer funcionar E a Sony encher de palhaçada com o céu Aí... Eles disseram que o Xbox 360 Tinha uma arquitetura menos complicada de trabalhar E salvou a geração De jogos Então... O céu é um processador octa-core É Então... O céu, ele... É complicado de gravar... De programar e... Ele tem... Assim... Oito núcleos Um dos núcleos do céu É o mais forte de todos Que é o maior deles É... Que tem arquitetura de PC Que possibilita rodar o Linux Você via aí Antigamente podia Mas hoje em dia não A Sony não deixa Só os desbloqueados mesmo Dá pra rodar Linux Esse aqui não dá Fazer isso E eu não me interessaria em fazer isso Então... Um dos núcleos dele é o mais forte Que é o de PC Que é o que roda o sistema É só pro sistema Não tem... Essa de divisão É só pro sistema E os outros... Sete núcleos Bom... Dos sete Só seis Podem ser utilizados Que são os núcleos menores Que são os núcleos Que trabalham Para fazer o jogo Rodar bem E... E o sétimo núcleo? O que o sétimo núcleo faz? Não sei Acho que ele não faz nada Ou no processo de fabricação Do celular Viram que se botarem O sétimo núcleo Para funcionar Ou não teria muito desempenho Não fazeria muita diferença No jogo Por causa da placa de vídeo fraca Ou... O... Consumiria muita energia E... Arqueceria menos Porque o Playstation 3 Tem um grande problema de arquecimento Tem gente que fala que O Playstation 3 é a melhor evolução A fonte interna Mas... O... Tem muita gente Torcendo o nariz Por causa disso Tem vídeo Ele esquenta mais Pelo fato da fonte Já é quente Tem um RSX no céu Um... Um cooler blower Blowerzão da Sony E... Mais... Processador É... Mais fonte Que fica dentro do videogame Esquentando O bagulho já gira lento pra caraca Que se fosse rápido Eu não precisava Nem disso aqui E aqui no Brasil Cara Não, hein Tem gente que perde o Playstation 3 Com menos de um ano de uso E sem contar que a pasta térmica Da Sony é zoada Bom, agora eu vou Fazer bancar o Ciaçai Aqui E ver qual a pasta térmica Que eu usei Essa aqui E vamos aplicar aqui Primeiramente Aí... Primeiramente Aplicação da pasta térmica O... É que o cara lá do... Que fala dos videogames lá Eu esqueci o nome dele Falou O videogame É diferente do PC Então Você tem que aplicar Bastante pasta térmica Porque... Caraca Acabou a pasta térmica Não se sabe Onde ela vai pegar Porque... Ele disse que O fabricante Não sabe A posição Acabou Pô Tem um pouquinho aqui Cara Vou dar uma pausa aqui E vou espalhar ela Bom, galera Ficou assim A aplicação da pasta térmica É meio dura Mas vamos Limpar ali agora O cooler ali O dissipador O... O que sobrou no meu dedo Eu vou esfregar ali Bom, galera Como vocês podem ver O dissipador não tá tão sujo assim não Tá tão meio empoeirado Nem um cooler Só a mesma poeira de superfície Bom, galera A bateria do celular tá acabando Mas... A pasta térmica foi aplicada Com sucesso E... A gente... Faz esse procedimento aqui De... Parafusar o... O dissipador na placa Pra ver se... Qual as áreas que a pasta térmica Se espalhou Então... Vou abrir ali de novo Pra ver se... Espalhou tudo Normal Bom, galera Aplicador com sucesso Vocês podem ver os lados Que pegam mais pasta térmica Que outros E... Vamos lá Vamos continuar Bom, galera Agora vamos ligar aqui O videogame aqui Reparo feito com sucesso Bom, aqui A regulagem aqui do... Boa... Ele tem... Isso aqui você regula Muito gelado Muito gelado Muito gelado Muito gelado Bom, a minha definição É essa Esse é o reparo do... É o... A limpeza E a troca da pasta térmica Do que você sentiu É... Vai ficar aí agora uns... Dois anos Sem trocar a pasta térmica Pasta térmica Thermal Jaser Bom... Tem problema em deixar o pulo no máximo? Não Não tem problema nenhum Então... É isso aí, galera Tô... É... Se vocês quiserem que eu responda algumas perguntas sobre o que vocês são três Sobre esse... Troço aqui do... Que de refrigeração É só vocês... Se pelo menos um... Pelo menos um... Comentar aí no... No vídeo aí Querendo que eu responda Eu vou responder Então, galera É isso aí, pessoal Tô nem nessa Tchau Fui, beleza Então, galera Aqui só pra constar Terminei de limpar o Play 3 Tá tudo limpinho Bom, ele fica dentro desse armário aqui Com a porta fechada Bom, por quê? Porque ele tá com kit de refrigeração Segundo Eu fiz um buraco aqui atrás O ar sair Então, o ar que entra aqui é totalmente fresco Totalmente... Ar... É... Vamos dizer... Ar frio Pra... Comparado com o que sai dele É um ar frio Aí o ar frio entra e sai lá pra trás Como ele tá acelerado pra baixo Ele vai descer E não sai totalmente quente Não sai muito quente Sai um ar bem gelado mesmo Bem gelado mesmo Esse kit de refrigeração Com essa parte térmica nova aí Que eu botei aí E... E notei uma diferença enorme No videogame Até o... Blue-A dele Tá funcionando Não sei se esse Blue-A ele tá com defeito Ou se o defeito é na placa Pra variar A Sony é... Incrível E fez o drive do Blue-A embutido na placa-mã Então você só consegue trocar Você não tem certeza se é o Blue-A que tá funcionando Ou se é a placa controladora do Blue-A que tá ruim Porque o Blue-A lê Lê CD Inclusive o God of War funcionou Mas só que Depois de um tempo O God of War não... Não lê mais Blue-A nenhum E... Não é cabo Porque o jogo funcionou E... Não é o... O leitor Porque o jogo funcionou Eu vi funcionando E depois parou Eu acho que deve ser um defeito na placa dele ali Que faz o jogo parar de... Que lê quando tá frio E quando esquenta para de funcionar É isso aí galera Depois a gente vai Quando eu pegar o material certo A gente vai Mexendo no Xbox E... Quem quiser Vídeos aí de comentário De pergunta de Playstation 3 É... Se eu pelo menos uma pessoa Botar no comentário do meu canal lá Que quer o vídeo de comentário de Playstation 3 Eu vou fazer Explicando algumas coisas Sobre o RSX O Cell O Arquitetura Cell O núcleo forte de PC O kit de refrigeração Vale a pena ou não É isso aí galera Tô indo nessa Não se esqueçam de se inscrever no canal Tchau hein Tchau hein